Mas que palhaçada é essa, hein? Até quando eu vou ter que ficar rodando aqui? E você, o Ienna, tá rindo de quê? Ué, ele tá rindo de você! Olha só, não precisa disso aqui não, hein? Meu marido tem mais empregos, falou? É, Rochelle, a gente teve algumas reclamações de você dos participantes. Ah, tá vendo? Já foram fazer fofoca! É que desde quando você chocou no BBB... Eu? Você apelida, persegue e constrange os participantes. Ué, e quem disse isso? Não apelidei ninguém! Por exemplo, o Rodriguinho. Você ficou a edição toda chamando ele de hipopótamo. Você tem prova disso? Não só ele, mas o Brasil inteiro, mãe! Ei, não é só o Rodriguinho? Você não vai ajudar na limpeza da casa, não é? Ué, cara, eu tô descansando. Eu não vou limpar nada, não. Ah, não, o hipopótamo quer ficar deitado. Ah, o que foi, hein? Tá se sentindo a Lome Camp, meu, né? Gente, corre aqui! Eu e o hipopótamo na piscina. A hora pra mim já chega, viu? Eu não preciso disso. O meu marido tem dois empregos. Eu e o hipopótamo na piscina. Eu e o hipopótamo na piscina. Eu e o hipopótamo na piscina.